Olha, ele está entrando para cima do hotel Eita Quase tamalho Olha Caralho do céu Fez um S, um Z Olha, olha, olha o motoqueiro, olha o motoqueiro lá, rapaz Oeto Olha Ele não sai do meio, não, bicho Esse cara gritando Pior que não pegou ele, não Cuidado, moço Eita Eita Melhuto Vamos ou não? Está escapando É galera, olha o jeito que está ali É um formigueiro O câmera está ouvindo Está ouvindo Olha o seu vídeo e o Saverinho É, o Saverinho ali Quase todo vídeo ele está E aí, velho, oi, 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 oi. Ó o motoqueiro. Os motoqueiros sempre entram na hora. Ó onde o cara vem, rapaz. Vai de novo aí, motoqueiro. Vai de novo aí, moço. Vai de novo aí. Vai. Da uma lampada no motoqueiro desse, ele vai cair muito dentro da cumprimento. Vai vir pra cá. Eita, meu irmão Olha, olha Olha o que é o Rodrigo A motoqueira lá embaixo já encosta Já encosta, encosta Saiu longe Tem medo Saiu não, pavê Olha lá Ih, a carreta vai botar Nove eixo não Tem que botar de cabo colado Ela não tem que ver não Ela não está saindo nem de lá mal Olha, 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 está indo para cima e botar um Eita Olha, olha Quase está malho Ah, parada do céu Fez o S, não sei Olha, olha o motoqueiro Olha o motoqueiro lá, rapaz Olha, olha Não sai do meio não, bicho Esse cara gritando Será que não pegou ele não? Não, está lá Está vivo, está vivo Está vivo? Olha, está aparecendo a moto dele lá Rapazinho, o bicho veio atravessar, vai subir até aqui em cima Não tem nada Isso tem mais Já ficou já Olha o caçambão moto do lado dele, bem ali O caçambão vem Já puxa ele Escorregado A gente tem dois pisos lá atrás Tem dois pisos lá atrás Tem dois pisos Tem dois pisos lá Aham É traçado também Arranjo botando de lado Tem dois pisos lá 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 Está voltando, será que vai voltar limpa a piraeira? Parece! É, pode escorregar para valer também É bom, é parceiro Volta Edigar! Vai botar do lado Esse fica parado no meio Está pesado para arranjar, chega e está com a frente baixa Está vindo Pega Olha lá, foi de boa Vou seguindo para o rumo de lá É, o Mercedes já pega a cinta Uma vez que patinou ali Termou o pneu Vou ficar sabão parece que está voltando de lado Eu acho que esse navio está vindo alinhado Caiu para valer O carro sambão está vindo ali O motor queira tirar a moto ali Já escorregou para o lado dele Agora seguindo para o pé do Eito Agora, para a moto vai voltar para o pé do Eito Para ir para o pé do Eito Vai continuar Vamos lá Vamos lá. 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 A samba está chegando. Vamos lá. Está começando a dar uns pinguinhos de chuva. Vamos lá. 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 O precedão vai escaparar algum negócio ali O precedão está fazendo uma zoada estranha Do lado é essa Desbloqueia, desbloqueia O precedão aqui, muito na beira Vai encostar lá Vem, vem, vem Algum BO ele nesse precedão Algum BO Ele disse que não está mais Expliquem para nós O que está acontecendo com esse mercedão aí Olha, escapa um negócio ali e faz uma zoada O motora disse que quando ele ganha rotação ele fica neutro Mas ficar neutro não podia fazer essa zoada Não sei Só sei que é assim Levou-se embora Mas pode segurar aí, motora Resgate realizado com sucesso Perguntar para esse motora aqui o que está acontecendo Que ele sabe me explicar Ele faz isso Porque é para tu não forçar ele Ah Ele faz Enquanto tu faz a pega Ele desbloqueia Ele mesmo desbloqueia Ah, tá Ah, militou Você não pode forçar ele não Ele faz a pega Um lado Um lado Um lado na hora que ele pegou Mais seco aí ele vai para É, ele desliga Ele mesmo desliga Ele Ele Quando estava patinando Ele chegou Não vai com a pedra O pneu daqui Na hora que chegou ali Ele solta os cabos É Dá uma parada rápida É Para não forçar ele Entendeu Olha o pneu Bora para o outro Bora para o outro Não, ele está ali Não, ele está lá ainda Atrás Caçambol está levantando a cara ali E aí Letra Uh 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 U Yeah Uh 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 Thiago Você vai dar uma lambada quando ele descer Pegando lá Baixando ali Nove eixos aqui Impressão Olha o dafizão ali Dois pisos está vindo Traçadão deve ser Olha o nove eixos lá Poxa E é traçado é? Estava levantado o eixo? Agora Lá naquela ladeira ele estava com o eixo levantado Parece que era simples Estava vacilando Uma hora O que o caminhão traçado deve ser levantado Tem que baixar e botar para tracionar Olha aí Traçou o moleque desse saiu Ah não, motora aí você me quebra Aí, aí Agora Bom dia, meu jovem Olha aí Tá não Boa viagem Boa viagem, meu brother Amém Olha o dafizão, moleque Motor botando Acontece 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 Bom ou não? Bom ou não? Afizão é pressão Mais liso aqui ele já Deu uma segurada Casa do produtor Autoposto tem placas, né galera? Abastecê lá na casa do produtor Não, na casa do produtor não Autoposto Autoposto Olha Bancada Tá maluco Vai pro meu lugar do outro Aquela triton lá tem que segurar agora Ah maluco Vem pro outro lado Vai do meio triton Mas vai estrovar o cara mesmo Ele fica aqui dentro Vai sair lá embaixo Afizão grudo, chefe Bora, bora, bora Olha o motoqueiro lá Onde tá É, do outro lado Topicinha Mas não vai pro lado dele Eu acho que não Foi de boa Pode passar que tá puxado o zoom aqui Não pegando Pressão, chefe Pegou ela subindo? Peguei Tava na outra aqui Fazendo desnobada Não entendi aquela outra não Solta na minha mão Que eu sei Que é jirico É, o outro aqui Tá, tá Tá, tá Tá, tá Cotá, tizão Botou botando Vem de boa As carreta já Fez o trilho ali Toda bonita A gente chega bem feliz ali Alô Alô Tá tudo rodando aí de novo Moço Vai Alô Pressão E aí Vecão Botou botando Tô aqui Cuidado Cuidado Moço Eita Não foca o pé não Senão Aí Agora ele vai pro outro lado Quer ver? É Mas o homem é bom de volante Viu? Ih, fui elogiar Olha Segura no freio não, moço O homem é bom de volante Ele está bem de reto, o jeito que ele está ali, olha Eu vou lhe dar uma dita para ele descer de slide Vazou, vendeu uma derrapazinha. É remo, é remo. É traçada? Não, não é traçada. Nós tiramos para não bater no motoqueiro ali. Não é traçada não? Não. Ah não, então vai ter que... Deixa eu ver. Então vai botar ela para frente aí para ver o jeito dela. Vocês foram até ali ou não? Ela vai até lá na frente? Vai pisar, acelera. Vai, 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 vira o volante. Deixa reto, deixa reto. Deixa reto. Aí. Deixa reto o volante. Acelera, passa a acelerar. Essa bicha. Não tem, não é traçada. Ela tem controle de estabilidade. Ela desliga o... Aê, vai. Vai. Deixa reto. Aprender a usar o carro. Não, moço. Não, moço. Continua. Aê! E, vai. Aê! Aê! A CIDADE NO BRASIL Pode ir. Vai, vai, vai. Pode ir. Oi? Você desce moço, vai. Não, é para frente mesmo. Vai, que ela vai rodar para cá. É que eu vou subir em cima aqui. Pode ir, para frente, pode ir, pode ir. Pisa. Acelera moço. Pode ir, para frente. Alô? Vamos, moço. Meteor ali, vai botar botando. Aí vai, chefe. Pressão. Deu aquela rodada básica. Vamos embora.